Se as lutas desta vida Se as provas estão aumentando Não temas, meu querido irmão Até Jesus, o Rei da glória Para ter vitória Aqui neste mundo passou a flexão Espera-me, Senhor Por que Tu choras tanto? Existe uma esperança Nem tudo terminou Olha pra Jesus O autor da nossa fé O choro dura uma noite Mas a alegria vem no amanhecer Se as vezes abatido Tu já não sabes orar O coração está ferido Parece tudo aqui final Se o teu problema é tão grande Deus pode agora resolver Espera só mais um pouquinho Não estás sozinho Essa tempestade Tu irás vencer Espera-me, Senhor Por que Tu choras tanto? Existe uma esperança Nem tudo terminou Olha pra Jesus Olha pra Jesus O autor da nossa fé O choro dura uma noite Mas a alegria vem no amanhecer O choro dura uma noite Mas a alegria vem no amanhecer O choro dura uma noite Mas a alegria vem no amanhecer O choro dura uma noite 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 O choro dura uma noite